Nothing more for you João, quinta-feira, onde que o programa Variedade agora está? Tá aqui no Pagode do PP, olha que a casa vai voltar ou já voltou? Todas as quinta-feiras agora aqui no Pagode do PP, a noite promete até as 6 da manhã Será que eu tenho pique? Será que você tem pique, João? Pra dançar comigo aqui até as 6 da manhã no Pagode do PP? Vamos curtir as atrações que vai ter hoje lá dentro? Então vamos comigo, João Amigo do PP, não poderia faltar nessa quinta A quinta voltou, vai começar, como que é? Todas as quintas agora o Pagode aqui? É, todas as quintas agora o Pagode, né? O PP tá abrindo de novo O Pagode agora, todas as quintas, veio pra ficar, PP? É, agora todas as quintas-feiras, Pagode do PP O original, desde 1998 O PP tá abrindo de novo? Vai passar a Sambaché, Jecuriri, Neaô e também, tome aí O PP tá abrindo de novo? E nós estamos de volta Você veio curtir o Pagode do PP a primeira vez ou a segunda vez? Primeira vez Qual que é a sensação? Vem você curtir o Pagode Hoje você veio curtir o Pagode do PP também? Sim, me diverti um pouco Hoje, quinta-feira, vem curtir o Pagodinho? Sim, bom demais, né? Curti o Pagode Primeira vez? Primeira vez aqui Olha, você que não veio, vem Morbeck Jô de Oliveira, eu tô com ele aqui Morbeck Hoje você veio curtir e prestigiar o trabalho do seu amigo, PP? Prestigiar o trabalho do meu amigo, meu amigo de infância Nós crescemos juntos, estudamos juntos no Colégio dos Padres Morbeck Cerveja gelada, gente bonita, música boa, pode vir Olha, Jô de Oliveira, encontrei Hoje, curtindo o Pagode do irmão Sim, temos que prestigiar a família, né? E você, Gazela, como que você está? Ai, mamãe E com Gazela presente, né? Morbeck? Não, não podia, ainda mais vou largar um homem maravilhoso desse solteiro Olha, as amigas que não vieram hoje, perdeu? Perdeu Faz o convite para a próxima quinta Próxima quinta e todas as quintas-feiras, né? Pagode do PP Jô de Oliveira, olha aqui O parente do deputado Eduardo Botelho Hoje aqui no Pagode do PP Você vem curtir E aí, Gazela, tudo bem com você? Acho que você tá me devendo, né? Tô te devendo Eu tenho que pagar você Eu vou te mandar um PIX agora Você pode o quê? Jô de Oliveira, vou ganhar um PIX Vou ganhar um PIX? Vai ganhar um PIX Olha, manda um recado para quem não veio no Pagode do PP PP, amigo meu, há 25 anos, né? Isso é como se eu sou num trabalho Igual do nosso deputado Eduardo Botelho Futuro prefeito de Cuiabá E é isso aí Isso aqui é Cuiabá, é Cuiabania O do Botelho tá aqui Manda um recado para a Jô Oliveira Jãozinho de Oliveira Amo demais, hein? Jãozinho Tamo junto, meu irmão Tá ótimo Ai, mamãe Agora o Pagode do PP Todas as quintas Voltou com força total Samba Xé não podia ficar de fora dessa festa De jeito nenhum O Pagode do PP, como eu sempre falo É o melhor e maior Pagode de Mato Grosso Casinha? Casinha na cabeça Do céu pra ser minha Pra gente brincar de casinha Mas antes revela um segredo Anjos da aliança na asa ou no dedo Rapaz, pra mim é um prazer PP é meu amigo É um ícone, né? Do Pagode de Cuiabá Hoje vem prestigiar o seu irmão Voltado aqui Está aqui, está no Pagode do PP Isso, na verdade Hoje vem prestigiar meu tio É como se fosse meu pai Que a gente tem a trajetória linda aí Mas é meu tio, o PP Sucesso Você, como amigo do PP A primeira quinta-feira Voltando o Pagode do PP Não podia faltar essa festa Realmente, né? O Pagode do PP já vem de longas datas Ele é um dos melhores aqui dentro de Mato Grosso Hoje a filha vem prestigiar o trabalho do pai O Pagode do PP voltando com força total Com certeza Eu acho que está incrível Tem muitos, muitos eventos pra mim Porque ele merece Isso aqui está muito incrível O Pagode do PP voltando na quinta total Isso aí Há muito tempo atrás Ele fez o Pagode do PP Foi sucesso E dessa vez não vai ser diferente Todas as quintas aqui O antigo Bebs Vem curtir o Pagodinho hoje Oi? 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 Sim Meu vizinho Hoje vocês vêm curtir o Pagode do PP Acompanhado com a primeira dama Sempre, sempre, sempre acompanhado com a mulher maravilhosa Quem não vem, perdeu Se ele não vier, ele vai ficar em casa Eu vou vir só assim O que o homem faz É a alma perdoa Será que o homem?